Fala Spartanos, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Spartan, ano de hoje, continuando com a nossa série aqui do The Isle, certo? Então, bora lá! Bom Spartanos, então continuando com a nossa série aqui do The Isle, certo? Nossa série aqui, The Isle Realismo, e do vídeo de hoje, vamos jogar aqui com o nosso querido e amado bebê Ankylosaurus, ok? Meus papais aqui estão cuidando de mim e olha o tamanho deles! Caramba, eles são bem grandes! Opa, estão vindo? Tem alguém chegando! Ah, eu tranquilo! Boa! E pela minha coloração, pela minha cor de pele, eu sou macho, tá? Vamos comendo aqui essas plantinhas brancas, porque como a gente é bebê, a gente não pode comer as outras plantas que são maiores, né? Porque o nosso organismo não aguenta. Mas por enquanto é só ficar aqui mesmo, ó, vamos ficar comendo, tranquilo, vai crescendo, a cada minuto que passa a gente vai crescendo. Vamos dar uma olhada aqui, provavelmente ali embaixo tá cheio de predador. Eu tenho que tomar cuidado com os velociraptores, porque como a gente é muito pequeno, até eles conseguem matar a gente. Nossa, os nossos pais estão bem em cima da gente, protegendo a gente. Pela cara, não tem nenhum espinossauro na água, então tá bem tranquilo. Bebe! Boa, a gente precisa se alimentar mais e mais. E tem um anquilossauro aqui no grupo que ele é bem estressadinho, na verdade não é ele, é ela, né? Tá bem ali em cima, ela é mó estressada, ela fica toda hora batendo com a clava óssea do anquilo. Quase que ela me acertou. Acho que ela perdeu o marido ou algo assim, não sei, talvez. Eu acho que aquela fêmea deve ter tido um filhote com outro anquilo e o pai morreu e o filhote também. Acho que é por isso que ela tá tão depressiva. Opa! Olha o acro ali, galera! Nossa Senhora! Vamos comer aqui uma plantinha, que é a nossa pipoquinha. Nossa, um grande predador. Vixe Maria, vixe Maria, vamos voltar. Vamos voltar pra nossa área de nascimento que a gente tá bem mais segura. Caramba, eu tô com muito medo daquele acro, hein? Vamos correndo, vamos correndo. Como vocês podem ver, pelo nosso tamanho aqui, comparado com a nossa mãe, a gente tá bem grandinho já. Só que infelizmente a gente não dá dano nenhum. Acho que nem quebra a perna de muitos dinossauros ainda. Vamos lá, vamos se esconder. Porque ele tem um outro anquilo ali ameaçando o Acranquotosaurus. Caramba, mano! Vambora, vambora! O parque é bem aqui, ó. Tá descansando. Opa, cuidado pra eu quebrar a perna. Se eu quebrar a perna, eu posso ficar mais morrendo. Já tô bem grandinho já. Nossa, o parque é bem pequenininho comparado a mim. Bem bonitinho ele, hein? Nossa! Sumiu! Boa! Vamos continuar aqui. Acho que eu preciso comer alguma coisa. Olha aí em volta. Bom, tá tranquilo por enquanto. Vamos correndo, vamos correndo. Ali na frente, ó. Ele tá cheio de plantinha pra eu comer. Nossa! O Acro tá bem ali. Calma. Tô com medo daquele Acro me matar. Ixi, vai ser problema. Ele tá bem em cima da plantinha que eu quero comer. Calma. Segui aqui minha mãe. Meu pai falou pra seguir minha mãe. Então eu vou seguir só minha mãe. Meu pai acho que vai expulsar o Acro. Bom, a comida tá livre. Mamãe? Opa! Nossa, esse Acro tá muito perto da minha comida. Vamos lá, vamos lá. Aproveitar e beber água também. Isso. Vamos aqui, vem aqui, vem aqui. Vira aqui, vira aqui. Não! Nem falada não, rapaz. Minha mãe vai salvar a gente. Isso, bebe água. Prontinho, a água tá cheia. Agora a gente só precisa se alimentar só. Aí é sucesso. Só que o problema é que, como os Anquilosauros estão gritando muito nessa área, já chegou o Acro. Já veio o Zuta. Em qualquer momento pode chegar um Tiranossauro, um Gigantossauro, né? Ou entre outros predadores, né? Um Carnotauro. Mas parece que o Acro já saiu daqui onde eu queria me alimentar. Agora eu vou me alimentar. E é sucesso. Cadê o Acro? Bom, parece que ele foi embora. Por enquanto, né? Não sei. Olha, a plantinha blanca tá bem ali, ó. Vamos lá, vamos lá. Tamo correndo. Deixa eu ir de plantinha aqui. Lá em volta. Come, come, come. Isso. Vou mexendo toda a barriguinha. Vou mexendo, vou mexendo. Ixi, Maria. Olha quem tá chegando lá em cima. Um Gigantossauro. Vamo comendo, vamo comendo. Minha mãe tá me chamando. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vamos correr, vamo correr. É, não posso comer mais aqui não. O Gigantossauro tá bem ali. É complicado. Se eu ficar comendo, ele pode acabar me matando. Porque eu sou uma presa fácil. Então vamos sair daqui, vamos sair. Opa, opa, opa. O Gigantossauro vai pegar. Nossa, o Giga vai pegar o Acro. Tão brigando, tô brigando. Nossa, que legal. Vamo ver, vamo ver. Bom, o Acro vai morrer. Ih, morreu. Então agora eu vou voltar lá pra minha plantinha e vou voltar a comer. Porque eu saí das plantinhas porque o Gigantossauro tava vindo, né. Então eu pensei que ele ia me matar porque eu sou uma presa muito fácil. Mas como o Acro Nautossauro é muito mais fraco que o Giga. O Giga não perdeu o tempo. Foi com tudo pra cima. Então vamos comendo aqui. A gente tá mantendo uma distância legal do Giga. Então ele pode comer tranquilo ali a comida dele. Sem problema nenhum. Tô mexendo aqui nossa barriguinha porque a gente tá bem grande. Isso. Nossa. Vixi. A gente tá ameaçando o Giga, hein. Cuidado pra me acertar, hein. Se me acertar eu vou morrer. Opa, opa. Olha o Giga, olha o Giga. Sai, Gigantossauro. Ele tá muito perto. Calma. Eu ouvi um Velociraptor aqui perto. Acho que ele tá vindo pra cá. Mas eu dou uma rabada nele e eu mato ele. Porque eu já tô sobrando bem grandinho já. Tem um Velô ali. Tem outro Velô ali. São três Velociraptores que estão se comunicando. Eles estão fazendo um som de localização. Eles estão querendo se encontrar. Isso não é bom. Apesar que o Velociraptor pode ter uns 30 que não dá em nada. Só que o problema é que como eu sou bebê aí eu tenho que começar a observar isso aí. Eles estão se comunicando. No The Isle, galera, quando vocês vão começar a jogar. Vocês tem que se ligar muito com isso, tá. Porque normalmente um dinossauro se comunica com o outro, tá. Então ouve, saiba o significado desse som. Pra você saber o que pode estar acontecendo ali à sua volta. E eles estão se localizando. Eles estão querendo se encontrar. Não sei o motivo disso. Talvez só se encontrar mesmo. E caçar alguma coisa, roubar a carcaça. Mas acho que pra me enfrentar eles não podem mais. Porque é o meu tamanho. Eu sou muito grande. Eu sou muito, mas muito maior que um Velociraptor. Claro, muita comida pra eles comerem, né. Mas eles não dão mais dano em mim, não. Eu sou muito grande. Talvez eles até podem dar dano em mim, né. Porque eu sou ainda um bebê. Eu sou jovem ainda. Epa, epa. Olha o Uta ali, ó. Olha o Uta. Calma. Vamos ficar deitado aqui, escondido. Apesar que a gente tá bem grandinho já pra poder se esconder, né. Olha o Uta. Mas o Uta não é louco de atacar eu, não. Tá cheio de Ankylo aqui. Uma rabada que esse Ankylo dá nele, ele morre. Epa, ele tá nadando. Se tivesse um espinho na água, esse Uta aí tava ferrado. Ferrado. É, tem uma carcaça ali de Acro. Ele vai lá pra carcaça. Boa. Vai lá, filhão. Olha os Velociraptores aqui, ó. Sai fora, sai fora. Eles tão bem no lugar que eu vou comer. Sai fora. Eu já tô bem grande, ó, galera. Eles demoraram tanto pra se encontrar que eu já cresci bastante. Vazaram. Sai fora, sai fora. Olha, é uma família de estego. Nossa, que lindo. Continuando, continuando. Nossa, que bonito. Mas só tá a mãe e o filhote. Cadê o... O pai? Caraca, o pai sumiu. Talvez o pai tenha falecido também. Eu tô bem grandinho já, ó. Tô do tamanho do meu pai, quase. Tô na metade, né, o tamanho dele. Não tô tão grande. Mas também não tô tão pequeno. A gente tá migrando agora. A gente saiu daquela área de nascimento, que é onde a maioria dos herbívoros nascem. Pra gente poder ir pra outro lugar melhor, né. Porque aqui tá vindo muito carnívoro e etc. A gente vai lá pro pântano. Os jogadores chamam o local lá de grande pântano, né. A gente tá pegando o caminho mais longo, porque o caminho mais curto tá cheio de carnívoros. Né, então pra eu não acabar sendo atingido e morto. Então, vixi. Vixi. Uh. Caraca, tá testando o poder da rabada. Muito bem, a viagem foi bem longa. Como vocês podem ver, minha sede tá muito baixa. Mas meu tamanho tá muito grande. Praticamente eu já sou um adulto. Eu não sou um adulto completo. Acho que falta ainda um pouquinho. Mas já sou praticamente um adulto, né. O pântano tá bem ali na frente. Os jogadores chamam esse local de pântano, tá. Apesar que muitas pessoas aí tá falando que não é pântano e tal. Mas os jogadores chamam de pântano. Então, né, é um pântano aqui no jogo, tá. Tamo chegando aqui. O problema é que tem muito tarraptor aqui nessa área, né. Eles pegam você ali no meio e você nem vê quem te mordeu. É incrível. É muito denso ali aquele mato. Mas pra gente poder chegar no centro da ele e encontrar os outros anquilosauros, etc. A gente precisa passar por esse local. Com calma, vamos comendo aqui. Tamo bem grandinho já. Opa, água. Bebe isso. Tudo não é cheio de água. Isso. Bebendo. Tá chegando gente ali atrás. Tá chegando mais gente ali atrás. Bebendo, bebendo. Nossa. Oh, oh. Eita. Bebe. Isso. Enxergo 100% aí a água. E prontinho. Agora vamos adentrar aqui o pântano. Nosso amigo tá chegando. Vamos, vamos, vamos. Eu estou me localizando aqui pelo som dos outros anquilosauros. Porque eu não consigo ver nada. Bom, aqui parece que tá meio, tá menos denso. Já consigo ver um anquilosauros ali na frente. Mas ó, seguir reto ó. Os outros anquilos também estão vindo. Nossa, o mato é muito denso. Nem dá pra ver. Se um anquilo for atacado, a gente só vai ouvir esse grito ó. Só vai ouvir esse grito e nem vai saber o que foi. Tão rápido que vai ser. E aí o jeito é voltar pra poder ajudar o outro anquilo. Vamos correr, vamos correr aqui. Apertar shift. Corre, corre, corre. Vamos até que é rapidinho correndo. Não é tão lento não. Cadê o outro anquilo? Ele tá bem aqui ó. Ele tá bem ali ó. Ele é macho também. Então a cor dele, a carapaça dele chama muita atenção. Mas vamos espartanos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, seu favorito. Se inscreva no canal. Curta a página do Facebook. Meu grupo no Steam. Pra você não perder nada. Ok? Escreve o seu jogo. O link para a compra está na descrição. Ok? Pessoal, obrigado por estar apoiando a série de The Iron no canal. Ok? Vocês estão apoiando. E a série tá continuando. Vocês estão curtindo muito a série de bebês. Então eu vou trazer também. A série de papai também vai chegar. Tá? Vamos dar uma chance aí pros bebezinhos. Né? Então obrigado a todos pelo apoio. Valeu. Falou. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.